Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Curiosidades sobre o Brasil Neste artigo você conhecerá um pouco mais sobre a pátria amada Brasil, curiosidades relevantes dos gigantes pela própria natureza e que você provavelmente não as conhecia, ou não sabia os detalhes dessas curiosidades sobre o Brasil. 1. A origem do nome Brasil Na questão da origem do nome Brasil, existem duas hipóteses. Na primeira e mais conhecida é que se originou Dupal-Brasil, e a segunda se refere a uma ilha imaginária perto da Irlanda chamada Brasil, significando Ilha Afortunada, que na época era cercada de mistérios. Inclusive, existiam mapas dessa suposta ilha muito antes do descobrimento do Brasil. 2. Possui a melhor praia do mundo De acordo com a TripAdvisor, o Brasil possui a melhor praia do mundo, que é a Baía do Sancho, que se localiza no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. É uma praia em que a areia se divide entre uma água cristalina e uma bela vegetação, sendo uma paisagem realmente deslumbrante. 3. Maior exportador de café Ele é o maior exportador há mais de 150 anos. Além também de ser o maior produtor e segundo o maior consumidor. Já em 1920 o Brasil supria cerca de 80% do café que era consumindo mundialmente. Atualmente o Brasil fornece cerca de 40% do café mundial, e assim é disparado o seu maior exportador. 4. Brasil entre as 10 maiores economias do mundo O Brasil é o nono país com a maior economia do mundo, ficando um pouco atrás da Itália e um pouco à frente do Canadá. Ele possui um PIB de cerca de 7 trilhões de reais por ano. São Paulo possui a maior economia do Brasil e como resultado, é a 17ª cidade com a maior economia do mundo. Em suma, possui um PIB de aproximadamente 700 bilhões de reais, 5 violência do Rio de Janeiro. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras. Todas estas cidades ou estão no norte ou no nordeste brasileiro. Sendo que as mais violentas encontram-se no nordeste. Natal é a 8ª cidade mais violenta do mundo, já Fortaleza é a 9ª. Belém e Feira de Santana veem na sequência, ficando respectivamente em 12º e 14º. Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos e não é o caso da Clarice Ney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última...